A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, está aí nesse quente, então Não está vendo, não está vendo Não está vendo Ah, está no rica aqui Sério? Vou tirar a capa então Vim neboca Tchou, tchou. Diffusing. Tchou, tchou! Tchou, tchou. 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 O que é isso? Vamos lá.